Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 12 de maio. Já começamos com a informação que vai mexer com o bolso do brasileiro. Quem tem plano de saúde, seja individual ou familiar, vai ter que desembolsar em breve um aumento de 10 a 12% sobre o valor atual da mensalidade. O reajuste dos planos de saúde é válido para o período de maio de 2023 a abril de 2024, mas ainda não se sabe quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai divulgar o reajuste máximo. A vinculação, porém, é feita entre maio e junho. Todo ano, a ANS determina qual o teto para o reajuste que as operadoras podem aplicar para os planos tanto individual como familiares. O último, no ano passado, sofreu o maior reajuste em 22 anos, de 15,5%. A alegação do setor é estar acumulando prejuízos. Com relação à aplicação do aumento, só pode passar a valer no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês que foi assinado. Porém, não contempla os planos coletivos por adesão e empresariais, que representam a maior fatia do mercado hoje. São 41,3 milhões de beneficiários contra 8,9 milhões de individuais ou familiares. As empresas consideram a sinistralidade, que é o quanto o plano é utilizado para justificar o aumento. Ou seja, quanto mais usar, maior será o valor do reajuste. O reajuste de planos coletivos já aplicados em 2023 para pequenas e médias empresas passa de 35%. A Light do Rio de Janeiro pediu recuperação judicial. A empresa passa por sérias dificuldades financeiras. A medida foi tomada pela controladora da Light, porque uma concessionária não pode entrar em regime de recuperação. A companhia não pode pagar em dia uma dívida de 11 bilhões de reais. O maior problema é o furto de energia. No ano passado, os gastos feitos em favelas provocaram um rombo de 1 bilhão de reais. Além disso, a empresa teve que devolver à Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, quase 1,4 bilhão de reais, que deu um desconto para os clientes. E quem não atrasa as contas também sai prejudicado, porque para recuperar uma parcela do prejuízo, a Light faz um acréscimo dos outros boletos. Tão logo anunciou o pedido de recuperação judicial, os responsáveis pela administração da Light garantiram que a medida não afetará os serviços, como o fornecimento de luz aos usuários. E as lojas Marisa também não andam bem financeiramente. Os fornecedores entraram na Justiça para pedir a falência da empresa, porque não pagou 880 milhões de reais. E o atraso do pagamento também se estende aos bancos. A Justiça deu 10 dias de prazo para a empresa responder se vai depositar o dinheiro de uma vez para evitar a falência. A alternativa será pedir recuperação judicial para ganhar tempo. E olha só, se antes o trabalho remoto foi a melhor opção durante a pandemia, agora o excesso de reuniões e a queda de produtividade preocupam as empresas. Uma pesquisa da Mercer Brasil com profissionais de RH de 365 empresas de todos os portos mostrou que 61% delas não perguntaram a seus funcionários e em qual modelo de trabalho eles preferiam, sendo a insegurança em relação à produtividade apontada como um dos principais empecilhos para que as diferentes modalidades de atividades sejam adotadas. Mostrou também que 63% consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de profissionais, principalmente porque esses modelos possibilitam a contratação de pessoas de qualquer lugar do mundo. As maiores dificuldades em relação ao trabalho flexível e remoto foram Insegurança em relação à produtividade dos colaboradores neste formato, 76%. Excesso de reuniões está entre as principais dificuldades do trabalho remoto, 66%. Dificuldade no acompanhamento de profissionais iniciantes na carreira, 51%. Posicionamento da liderança como dificuldade para implantação de modelos flexíveis, 61%. A cultura organizacional é o maior impeditivo, 52%. Ainda foi revelado que apenas 22% das empresas fizeram algum tipo de pesquisa para entender se a pandemia causou impacto no bem-estar ou na saúde mental dos colaboradores E pontuou os principais aspectos encontrados, ansiedade com 86%, depressão 47%, aumento do sedentarismo 36%, compulsão alimentar 21%, aumento do consumo de bebidas alcoólicas 15% e outros 11%. O governo federal lançou hoje um programa que tem como objetivo aumentar em mais de 1 milhão o número de estudantes em escolas de tempo integral. Dados do quarto ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação 2022 apontaram queda no percentual de matrículas em tempo integral na rede pública de 17,6% em 2014 para 15,1% em 2021. O PNE tem como meta a oferta da educação em tempo integral em pelo menos metade das escolas públicas, com atendimento de no mínimo 25% dos alunos. E olha só, impulsionado pelo alcance da internet e das redes sociais, o segmento de moda passou a dar uma atenção muito maior aos modelos plus sizes. Segundo os dados mais recentes da Associação Brasil Plus Size, o segmento movimentou R$ 9,6 bilhões em 2021 e tem a expectativa de alcançar os R$ 15 bilhões em faturamento até 2027. Essa alta não é de hoje, mas ganhou força durante a pandemia e tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Como consequência, mudanças na percepção e comportamento dos consumidores são esperados. Isso porque com o público mais empoderado, eles demandam uma maior diversidade de produtos e peças que atendam a diferentes estilos. Mesmo com a desaceleração do segmento por conta da pandemia, no entanto, o mercado plus size ainda coleciona bons números, tendo crescido 75,4% nos últimos 10 anos. Segundo especialistas, o que explica esse avanço é o aumento de peso da população e, consequentemente, as novas demandas que esse público passa a ter no mercado. Parte desse movimento já pode ser visto nas grandes varejistas e algumas dessas companhias já tem uma marca própria ou mesmo uma rede de lojas dedicada a comercializar produtos plus size. Mas mesmo com o avanço do segmento dentro dos grandes varejos de moda, especialistas contam que o volume de pessoas que continuam sem encontrar roupas com tamanho apropriado ainda é grande. E por isso, o consumo é alto dos pequenos empreendedores que criam roupas destinadas a esse público. Além disso, outro ponto que também deve começar a evoluir são os preços do setor. Segundo foi informado, é comum encontrar peças plus size que são duas ou até três vezes mais caras do que aquelas de tamanhos convencionais. Os especialistas afirmam que essa tendência pode mudar com o passar dos anos, já que será cada vez mais presente o questionamento do público por peças que os façam se sentir bens e bonitos. Ruas silenciosas e ar mais limpo com pouca poluição. Esse tem sido os reflexos da concessão de subsídios à eletrificação de veículos realizada pela Noruega. Lá no país nórdico, a grande maioria dos carros vendidos no último ano são elétricos. Apenas em 2022, 80% dos carros novos vendidos na Noruega eram elétricos, o que colocou o país na vanguarda da mudança para uma mobilidade com base em baterias. A concessão de subsídios à eletrificação de veículos transformou a Noruega em um observatório para ver o que a revolução dos veículos elétricos pode representar para o meio ambiente, os trabalhadores e a vida. Como consequência disso, o ar na capital do país está visivelmente mais limpo. Isso porque as emissões de gases de efeito estufa caíram em 30% desde 2009. Oslo também se tornou mais quieta, à medida que carros movidos a diesel e a gasolina se tornaram sucata. E antes mesmo de todo esse tema se tornar uma pauta plausível no mundo todo, a Noruega já se mostrava um passo à frente. O país nórdico começou a promover carros elétricos nos anos 1990. Os veículos movidos à bateria ficaram isentos de impostos de valor agregado, taxa de importação e pedágio nas rodovias. O governo também subsidiou a construção de estações de carregamento rápido, cruciais em um país quase tão grande quanto a Califórnia. Um outro ponto positivo é que os veículos elétricos não precisam de troca de óleo e exigem menos manutenção do que os carros à gasolina, mas ainda quebram. Essa situação causou um receio de que o desemprego de mecânicos aumentassem, mas não se concretizou no país. Agora, com uma visão mais ampla, as vendas de carros elétricos em todo o mundo estão crescendo. Caso esse padrão de compra de veículos elétricos se torne verídico, algumas montadoras estabelecidas podem não sobreviver. E eu fico por aqui, você acompanha mais notícias com a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. Às 10h da noite, eu e Alexandre Jaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22h. Desde já, obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. E feliz Dia das Mães. Tchau.